Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio das bolinhas. Eu vou ter que colocar todas essas bolinhas aqui, na parte da montanha-russa. E antes que eu coloque, você tem que deixar o like. Vamos lá? Valendo! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Parou! Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta e estou aqui para mais um vídeo. Só que antes de começar, vou pedir o like de vocês. Vou contar até três e você deixa o like aí. Combinado? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não se esquecer de se inscrever aqui no canal clicando no botão Inscreva-se. E hoje eu vou testar esse carrinho de controle remoto. Só que não é qualquer carrinho. Esse carrinho se transforma em robô! E a gente não precisa fazer nada com as mãos. Apenas apertar um botão que ele vai se transformar automaticamente em um robô. Onde está escrito? Aqui, transformação automática. Porque às vezes eu tenho dificuldade de montar um robô que vira carro ou um carro que vira robô. Então, com esse controle remoto vai ajudar bastante. E vamos testar que eu quero ver logo como que funciona. Tantararão! Puxando aqui. Opa! Olha que carro bonito, hein? Aqui está mostrando como que é que ele vai ficar. Deixa eu ver. Vamos tirar aqui, galera. Puxa. Tirando aqui o parafuso do carro. Porque, né? É o carro que vai virar robô automaticamente. E eu quero saber como vai ser essa transformação. Olha isso. Assim parece um carro super normal, né? Mas, calma aí, que aqui embaixo... Olha! Estou vendo aqui uma parte. O que é isso? O corpo. As pernas. E... Eu não sei como é que funciona. Aqui o controle está preso. Eu vou fazer assim. Vou colocar todas as pilhas para a gente começar a testar logo e ver como é que é essa transformação. Já coloquei as pilhas e agora é hora de ligar o nosso carro robô. Tantararão! Vamos ligar. Ih, aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui? É o de LED que tem embaixo? LED. Olha a LED aqui, galera. Então, beleza. Antes da gente começar a transformar esse carro em robô, vamos fazer o teste como que é o carro mesmo. Eu mexendo nessa alavanca aqui. O que vai acontecer? Eita! Girou! Girou! Aqui o carro gira, galera. É um carro de drift! Uhul! Ah, beleza! E ao contrário... Ok. Agora, essa daqui é para acelerar. Tem que tomar cuidado porque a gente está em cima de uma mesa. Então, eu não posso deixar que o carro caia. Vou apertar só um pouquinho para ver se ele vai acelerar. Opa! Ah, tá. Isso aqui é bom de controlar, galera. Ok. Agora, vamos dar a volta. E... Opa! Aqui. Acho que eu estou aprendendo a controlar o carro, porque eu nunca sou muito bom de controlar carro de controle remoto, ó. Uhul! Esse parece ser fácil, né? Gira. Opa! Olha aí, ó. Eu sou bom. Agora, vira para cá, para o outro lado. Vamos para cá. Ó. Beleza. Beleza. Então, ré. Agora, chegou a hora da gente transformar o carro em robô. Deixa eu fazer ele virando para vocês, ok? Vira para lá. Assim, tá bom? Agora é a hora de transformação em robô. Tem que segurar esse botão aqui até ele virar o robô, né? Ó. Eita. Eita, galera. Tá mudando aí. Apareceu a cabeça, não? Eita. Tá aparecendo aqui, ó. Olha a cabeça dele. Eu tô apertando aos pouquinhos para a gente ver como é que é essa transformação em câmera lenta. Depois a gente faz 100%. Olha. Eita. Eita. Olha o robôzão aí, galera. Ah, agora aqui a cabeça dele. Olha isso. Beleza. Aqui chegou. E será que a gente pode controlar como se fosse um carro mesmo com robô? Eu acho que sim. Então, é hora de tirar, robôzão. Hora da dança. Uhul. Eita. Olha que legal. Vai para esse lado. Agora, vai para frente. Vai para trás. É a dança do robôzão. Para frente e para trás. Para frente e para trás, galera. Agora, se eu quiser que o robô volte a ser o que era antes, um carro. Vamos lá. Tá na hora de dormir, robô. Você já aprontou bastante. Quer dizer, 5 minutos. Quer dizer, 5 segundos. Agora é a hora de dormir. Cansou. Uhul. Pronto. Tá aí, galera. Voltou a ser carro. Agora, a transformação no nível veloz. Pronto. Aí, ó. Aí, de novo. De novo. Muito legal, né? Agora, vamos tentar fazer desafios com esse carro robô. Agora, temos o primeiro desafio. Desafio do parque. Temos uma mini roda gigante e uma mini barca. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir com esse carro, passar para cá, vir para cá. Depois, quando chegar nessa parte, ele vai ter que virar robô e depois fazer a mesma coisa, só que já com o robô, tá? Vamos ver se eu vou conseguir fazer esse desafio sem bater em nenhum obstáculo. Espero que eu não bata. Vamos lá. Começando, já. Opa. Vai para cá. Vai girando. Opa. Aí, faz assim, ó. Gira. Gira um pouquinho mais. Ó, tomou, hein? Tô bom no controle. Quer dizer, mais para cá, volta. Vem. Aqui. Vamos lá. Voltando assim. Agora aqui é a hora de virar robô, né? Vamos lá. Hora de virar robô. Pronto. Agora voltando como robô. Bora. Iuuhu. Vira assim. Eita, bati. Volta. Tô conseguindo. Eu bati na barca depois de robô, galera. Iuuhu. Agora eu vou bater mais. Vem para cá. Vira. Vem. Odei. E. Para cá, volta. Aê. Consegui. Agora volta a secar. Pronto. Agora vamos testar a força desse robô. O objetivo é o quê? Empurrar essas bisnagas para fora da mesa, só que transformado em robô, né? Então vamos lá. Hora de virar robô. Ó. Iuuhu. Opa, calma. Você vai dormir de novo? Não, tem que ser assim. Iuuhu. Pronto. Agora eu vou tentar empurrar primeiro essa vermelha que tá na minha frente. Vamos lá. aceleração máxima. Aceleração máxima. Tem que ficar diferente para ela. Empurra para cá. Quer dizer, você tem que... Vai. Ha! Eita, quase que ele caía, galera. Mas não caí. Vamos lá. Agora eu vou ter que empurrar essa amarela. Agora com mais calma. Vamos para cá, virando. Aí. Será que só com o braço? Tirando aos pouquinhos. Aí. Toma. Deixa ele dar um empurrão. Vai. Aê. Boa. Agora só tem essa última. Deixa eu voltar. Tira para ela. Eu não estou ouvindo pelo contrário, hein? Parabéns para mim. E super soco. Vai. Errei o soco. Vai. Aê. Agora é hora de voltar a dormir. Está na hora de dormir, robô. Pronto. Uhul. Procurso com sucesso. E o último desafio de hoje é o desafio do estacionamento. Eu vou ter que estacionar esse carro nessa vaga, galera. Será que eu sou bom de fazer baliza? Eu nem sei. Tá bom. Bora lá. Será que eu estaciono de ré ou normal? De ré. Que doido. Por que eu me perguntar isso? Tá bom. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é o quê? Andar com o carro. Então, bora. Ok. Agora. Vamos lá. Você vira assim. Pera. É de ré, né? Pera. Eu estou perdido. Assim. Agora ré, né? Eita. Pera. Aqui. Olha. Será que eu vou conseguir? Vamos. Estacionando de ré. Aí, automaticamente. Opa. Deu certo? Ficou meio torto. Mas. Tá bom, né, galera? Encostou? Nesse aqui um pouquinho. Bate meu carro. Poxa porquê. Ah, mas pelo menos tá estacionado na vaga, né? Conseguimos completar todos os desafios. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam do like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.